E a Polícia Militar prendeu mais um integrante da quadrilha que roubou uma agência bancária em agosto do ano passado, em frente ao Fórum de Rio Preto. Tainan William Fernandes Santos foi preso em Londrina, no Paraná. Os policiais encontraram com ele mais de 100 cartuchos calibre 9mm utilizados pelas Forças Armadas em pistolas e submetralhadoras. Olha, ele já tinha mandado de prisão preventiva pela Justiça de Rio Preto. A prisão do criminoso é resultado de uma ação do Núcleo de Investigações da DIG. A equipe investiga sete suspeitos do caso. Três pessoas já foram presas.